Vem mais uma, vem mais uma Eu cheguei no viseiro e vi essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela joga na raba Eu cheguei no viseiro e vi essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vem vaga Eu não chego pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Só pra olhar, chega Para de olhar pra mim, assim que começa a ver Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Eu não marido pra ver ela no escuro Você sabe pra quê Eu sou desculpa essa noite, toda hora com sua vida Eu sou o Lucasinho, estourado demais É meu boy Eu sou desculpa essa noite, toda hora com sua vida Eu sou desculpa essa noite, toda hora com sua vida Eu sou desculpa essa noite, toda hora com sua vida Eu cheguei no viseiro e vi essa safada Tá chapada de cachaça Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela joga, venha Eu cheguei no viseiro, venha, pai Tá chapada de caixa Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela joga Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Só pra olhar, se liga, se liga Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso, como a linda que ela me escuta Você sabe pra que eu sou dançado, só mais de toda Hoje eu sou sua garota e você, é meu amor Eu sou dançado, só mais de toda Hoje eu sou sua garota e você, é meu amor Vamos sucesso Alô mais só, alô mais só Será que vai ter mais, irmão? Uou! Grande Rick! Estourado, rapaz Esse Rick é de Marte mesmo Não, como é que foi o fechamento da música aqui? É? Aí, garoto! O Mr. M Mas, na verdade, o que ainda tá tocando é lá, porra, né? É isso aí, meu garoto Aqui só tá enganando, só Viu o Juninho aqui, ó? Mostra o Juninho aqui Mostra o Juninho Juninho, Juninho play, garoto Aí, ó Isso aí, galera Fala, fala, dá um boi Dá uma voz grossa agora, né? Boa noite, galera Antigamente, você falava, ele fazia como? Boa noite, galera Aí, garoto! O bigodinho aparecendo É Tá ficando um mocinho, o rapazinho Né?